Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, são 7 e 2 da manhã, hoje é então dia 11, quarta-feira, e nós vamos então à TV, trouxe a câmera comigo, nós já saímos de casa, eram 4 da manhã, as crianças vão aqui, não se dá para ver muito bem, mas Catarina vai a dormir, o António vai a dizer adeus, Bom dia, vai a acontecer, e já estamos muito pertinho, estamos a 36 km de lá, portanto resolvemos vir assim cedinho, até porque não conhecemos o trânsito aqui em Lisboa, bem, não interessa, mas para você que é novo no canal e ainda não subscreveu, convido a fazer, temos vídeos todas as semanas, e hoje tivemos a sorte então de ser convidados para vir falar um bocadinho de como é ser mãe, trabalhadora, ter um canal, Aqui é o programa da TVI às manhãs, vamos tentar gravar o máximo que conseguirmos, para partilhar tudo com vocês, e se vir o vídeo até ao fim e gostar, não hesitem em deixar seu gosto, eu estou com esta cara assim, porque perguntei se era preciso pôr maquilhagem, ou essas coisas, e disseram-me que não, que depois, que lá na hora que me faziam tudo, por isso eu espero que me deixem bonita, Para eu aparecer no camisa um bolo e tal, então também, quer dizer assim, com esta cara, valha-me Deus, bem, estamos animados, estamos entusiasmados, queremos é que corra tudo bem, que a gente chegue bem, que esse é o objetivo, e depois também que regresse bem a casa, portanto, fiquem por aí a acompanhar este vídeo. Música 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 Bem, acho que chegámos, não sei aonde é que vamos estacionar, deixa aqui a carrinha, é lá em cima, já cá estamos, já estacionámos, temos lugar cá dentro, Olha a Antiana, está ali a Antiana, e agora vamos entrar ali, já estive com a outra youtuber, vocês vão já ver quem ela é, vocês já viram na televisão, não é? E agora vamos entrar ali para dentro, vamos lá ver, já estamos aqui, e quem é que veio comigo também? Daniela, do canal Party Time, dona de casa, tudo bem, ela ainda está assim um bocado da coisa, Ainda estou, ainda estou, já estamos aqui na entrada, e vamos entrar, pois, a ver o que é que nos espera, estás nervosa? Estou, eu também, vamos, eu estou ansiosa, ansiosa ou não estou muito? Estou sim muito nervosa, vamos lá ver o que é que isto vai dar, ah, vai correr bem, isto é porta chique, Música 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 Bem, a maquilhagem já está pronta, sinto-me assim um bocado diferente, agora vou mesmo tratar do cabelo, a Daniela está a acabar o cabelo, e depois irão, isto de ser maquilhado é outro luxo, gente, acreditem! Música 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 Bem, já estamos aqui prontas, ah, que estilo, ah, 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 eu penso que levei humor em cada lado da cara, a gente não estar habituada, mas olha o Daniela, isto... Música, está, ah, 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 Se inscreva no canal. 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 Porque são vocês que nos proporcionam isto. Porque se vocês não conhecessem o nosso canal. Ou não vissem os nossos vídeos. Alguém ia se lembrar de nós, gente? Ninguém. Por isso, vocês são os melhores merecedores deste agradecimento. Antes. Agora aqui um bocadinho. O corredor. Acabou a fazer a mãe da Elsa. Não sei, filho. Agora o corredor e está na hora de ir embora. Já tirei o batom. Estava-me a sentir um bocadinho macaca. Foi muito giro a experiência. Foi muito giro. Eu acho que não gaguejei muito. Acho eu. Gaguejei, amor? Não. Não? Não. Foi muito giro. Muito giro. Muito giro. Muito giro. Valeu muito a experiência. Nunca na minha vida eu sinhei. Aparecei na televisão. Nunca na minha vida eu sinhei que alguém me fosse entrevistar. Nunca na minha vida. A sério. Juro-vos. Adorei. Foi mesmo muito giro. Pronto. Valeu pela experiência. Não foi, amor? Claro. Sim. Agora, vamos ter outra experiência ainda mais bonita. Que eu acho que é mais bonita. E prometida. Lembram-se da Matilde? Da nossa menina que tem uma dança rara. Pois é. Eu vou conhecer, vamos conhecer a Matilde pessoalmente. Vamos agora para a casa da Mónica. Que ela fez questão que nós lá fôssemos. Que eu quero muito, muito conhecer a Matilde. E quero-vos gravar um bocadinho. E pedi à Mónica se podia fazê-lo. E ela, claro, que disse que sim. Portanto, vou partilhar também com vocês esta visitinha à nossa querida Matilde. E já estamos aqui com a Matilde. É muito linda ela. Olha a tia, olha a tia. Vai assim. Que rica menina. Olhem o olho dela. Olhem, olhem. Assim, olha. Faz? A Mónica vai pôr o coiso para a gente ver. Ai, que linda. É muito simpática ela. É muito linda. É muito linda. Muito bom. Tchau. 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 Olha a tia, olha a tia, olha ali a tia, olha, Matilde, olha aqui, olha, 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 ai que linda, olha, meu Deus, é mesmo fofinha, olha, olha, que linda, ai que vergonha, ela é mesmo linda, é mesmo, que riquinha, até o tio pega na Matilde, o cabelo amor, o cabelo, a gente já calça, ela é muito linda, a Mónica esteve-nos a explicar o que é que ela tem, é complicado, não é meu amor, não é meu amor, que rica menina. Olá, esta é a Mónica, a mãe da Matilde, a pessoa com que vocês trocaram mensagens e adquiriram a agenda, Mónica, queres dizer alguma coisa às pessoas que adquiriram? Quero agradecer a toda a gente do coração, não tenho palavras para agradecer, porque a gratidão é tanta, 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 eu já estive a dizer à Suzana, que já temos quase o ano de pago de terapias, juntamente com o dinheiro da Associação Salvador, isto é um alívio, é um alívio muito, 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 muito obrigado a todos. E obrigado a nós, por partilhares esta história com nós e nos fazeres crescer como pessoas. Obrigada, obrigada. E obrigada por me recebeis aqui na tua casa e por seres tão simpática. E olha, já és da família, já é da família. Já disse a ela, a ela e a Daniela, quando a casa estiver pronta, queres lá em cima no Porto, está bem? Está bem. Ficou combinado? Sim. Obrigada. Bem, o Porto é caótico, mas Lisboa é mais, acreditem. Para quem está habituado a andar na estrada como nós, eu acho que Lisboa é um bocadinho caótica, não é homem? Eu acho que sim. É uma condição diferente, não é? É. Das pessoas do norte. Não sei porquê, acho que sou mais... Mas olha lá homem, que temos pessoas de Lisboa a ver o canal. Muito bem lá. Não estou a dizer mal. É mais intenso o trânsito, é mais, é diferente. Estou a dizer mal a ninguém de Lisboa, simplesmente acho que é mais confuso, também é de não estarmos habituados ao trânsito, mas todos. Aqui há a cidade. Agora vamos com a Mónica. Eu olho para a câmera e elas meteram-me muito a maquiagem, gente. Quem não está habituada? Agora vamos com a Mónica comer a um restaurante chinês. Vamos almoçar por aqui, para depois fazermos viagem para o Porto. Gostaríamos muito de conhecer aqui a zona de Lisboa, mas preferirmos abdicar desse tempo e conhecer mesmo a Matilde. E depois, pronto, foi que eu prometi aos meus filhos. Mais oportunidades virão, porque eu queria conhecer. Consegues ver? Mais oportunidades virão. Mas agora vamos mesmo a conversar com eles. Também já é meio-dia. Olha, a Buraca. É Buraca. Estamos a passar à Amadora. Buraca, mas não é o Buraca-se-o-sistema. É a terra que se chama Buraca. E ela diz que há aí um restaurante que é assim, tipo, o City Hook, mas que não tem nada a ver. E que no Porto, ela acha que há mais desse tipo de coisas e assim. Eu depois mostro-vos um bocadinho do restaurante. Acompanhem o resto do nosso dia, que está a ser muito bom. Estou a adorar estar com a Mónica. Adorei estar com a Daniela. Olha, e o mais engraçado. Eu parece que já as conheço. Não há qualquer tipo de... Aquele constrangimento a falar. Nada, tudo flui naturalmente. Muito bom mesmo. Bem, ó gente, agora não liguem que isto é para o meu sogro. Ó sogro, olha o estado de Benfica ali ao longe. Hã? Categoria. Acho que vamos a passar. Acho que sim. Vamos pegar onda mesmo. Já está a parar no trânsito. Isto é assim? Esta hora? Ixo. Ixo sim. Norte, sul. Devagar, homem, que a gente aqui não pesca nada disto. Eu respeito todos os clubes, não só o Ferranha, nada disso, mas é tão bonito ver o estádio do meu glorioso categoria. Estádio e a águia. Oh, espetáculo. É pena não estarmos assim... Olha a águia, que linda. Oh, portistas, vocês não deixem de gostar de mim, porque eu também gosto do Porto, eu sou do Porto, mas pronto, é aquela coisa. Política e futebol não se discute. Gostaste de ver, filho? Estou bem aqui, hein? Tem um avião, que giro. É os F-16, não é? Não, não, não. Isto não é os F-16. Ai, não, não é estes que eles mandaram lá para a Ucrânia? Ah, é a mais antiga, ok. Isto aqui é um bocado confuso mesmo, gente. Isto aqui é o quartel militar, não é? Este tem um nome específico que agora estamos a esquecer. Nem sei onde estou, não faço a mínima ideia. Se tivesse que pegar no carro e sair daqui, seria só mesmo que o GPS com a placa a dizer Porto, porque eu não sei onde estou. Onde é que estamos? Eu estou dentro do carro. Sim, dentro do carro também estou. Anda lá para passares o verde, senão... Ui! Está ótimo, vamos olhar aqui, pois eu penso... Será que nós vamos ter lugar para estacionar? Respira primeiro. Maris! Maris! Matilda! Ah, mas sim, que boa! Olha, foi preciso nós virmos ao Porto para ela meter uma batata à boca e comer. Que linda! É boa a batata? É? Olha, olha! É boa? É boa? Está bom, cara? Está bom? Já é a segunda batatinha que ela come. Hum, coisa boa! Estamos aqui para se comer, a comida aqui é toda muito boa. Já estamos a ficar cheios. Está bom? Está bom? Miguel, está bom? Está? Vai-te habituando, vai-te habituando! Vem que lindas tartarugas têm aqui! E olha, estão... Não toques, que assim... Olha, não tocar. Que ricas, olha! Parece uma estátua! Laguinha! Muitas giras! Estou tão bem, tão bem, tão bem! Que nem a conta quero! Agora vou conhecer o Carlos, o marido da Mónica! Estava bom à comida, Mónica? Estava, mas agora estou cheia! Também eu, comemos com um lavado, mas estava bom! Estava bom! Falta de alma, mas é verdade! Ele está bem alma, mas estava bom! 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 You should know that by now We've been down this road So I'm not sure what you think you heard E agora um tributo aos nossos amigos Sportingistas O estádio do Sporting, pois está claro José Albalade, pronto José Albalade Olha o avião ali Também há aviões aqui Só não parou-los Já estamos aqui Embora Adeus Lisboa, até à próxima Tem filho, aqui tem tudo Aqui é a capital de Portugal Meu rico filho Olha a nós, o grande prédio da nós Adorei passar aqui, são O que era? São três e meia Vamos embora Mais cedo meia hora que eu previsto Mas adorei, adorei Nós também já estamos a pé das três e Eu às três e vim também há E amanhã é novamente dia de trabalho Adorei passar aqui o dia Adorei estar com a Mónica Adorei estar com a Daniela Adorei, acho que já disse isto Adorei conhecer a Matilde E agora vamos fazer a viagem para cima Quando chegarmos lá acima Vou mostrando mais algumas coisinhas E depois quando chegar a casa despeço-me de todos vocês Música 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 Bem, com a graça de Deus nosso Senhor estamos a três quilómetros e setecentos de casa Ai, estou amassadinha, sinto-me cansada Os meninos eu acho que até estão a dormir os dois A Catarina está ali toda refastelada O António está assim encostadinho Eles trouxeram aqueles apoios de pescoço Mas são seis e trinta e cinco Já disse que não faço jantar para ninguém Um chazinho, uns cereais, qualquer coisa serve Agora queremos passar no terreno para ver as evoluções de hoje Mas queremos mesmo chegar a casa Deitarmos um bocadinho e descansar Ver a tixinha Que já estamos com saudadinhas dela Que eu acho que ela se portou muito bem hoje E pronto Que encerro aqui o vídeo, António Acho que não temos mais nada para dizer hoje Hoje não? Temos Então Eu gostei tanto que até acho que vou voltar amanhã outra vez a Lisboa Oh cara, nunca quero todos os dias Não, gostei muito, 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 muito mesmo Muito Adorei, adorei o dia Apesar de estar amassada Me ter levantado às três e vinte da manhã De amanhã ser outra vez outro dia de guerra Mas gostei muito Eu não gostei, eu adorei Adorei ir à televisão com a Daniela Já sabia que ia com ela Porque quando me disseram que eu ia com uma enfermeira Eu disse, enfermeira só pode ser a Daniela Mas pronto, deixa-se acender aqui a luz E adorei conhecer a minha Matilde Adorei conhecer a Mónica Adorei conhecer o pai, o Miguel O pai é o Carlos, o Miguel é o filho Adorei conhecer toda a gente Adorei tudo, gostei mesmo Aquele povozinho que nós estivemos lá a comer Como é que aquilo se chamava? Também era muito simpático, não era? Sei que era ao lado do quartel Militar, assim qualquer coisa Acho que era Lumiar Gostei muito, aquele bocadinho que eu vos mostrei De estarmos ali a comer, os miúdos Ter aquele parquezinho para as pessoas a andar com os animais Olhem, gostei, 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 gostei Uma experiência única Que será para sempre guardada nas nossas memórias Nos nossos corações E agora também no Youtube Obrigada às pessoas que através da TVI se juntaram a nós Se juntaram a esta família Venham mais, serão sempre muito bem recebidos E carinhosamente E queria agradecer a uma pessoa muito importante Que foi a pessoa condutora desta toda situação Exatamente Ela sabe quem é, não vale a pena estar a divulgar Obrigada a ti meu querido Um beijinho muito grande Obrigada por nos acompanharem mais neste vlog Cuidem-se e até ao próximo vídeo Tchau Cuidem-se Tchau